Por que me prometeste um dia tão belo, e me fizeste viajar sem meu manto, deixando que nuvens baixas cobrissem meu caminho, ocultando tua bravura em seu lacerado fumo? Não basta que rompas as nuvens para enxugar a chuva em meu rosto abatido, pois, nenhum homem poderá dizer uma oração que cicatrise a ferida sem curar a desgraça. Nem poderá tua vergonha revelar minha dor, embora te arrependas, ainda assim perderei. A tristeza do ofensor, pouco alivia aquele que carrega a pesada cruz da ofensa. Ah, mas as lágrimas são pérolas que o teu amor verte, elas são valiosas, e resgatam todos os males.